José Maranhão tinha 87 anos e era o senador mais velho em atividade. Ele estava afastado para tratamento da Covid-19 desde 29 de novembro, dia do segundo turno das eleições municipais, quando apresentou sintomas e foi internado no Hospital da Paraíba. Em 3 de dezembro, com agravamento do quadro clínico, Maranhão foi transferido para uma UTI de São Paulo, onde respirava com a ajuda de aparelhos. A primeira suplente, Nilda Gondim, também do MDB, assumiu a vaga em 12 de janeiro por causa da renovação do pedido de licença médica, que tinha prazo maior do que 120 dias. José Maranhão era presidente do MDB na Paraíba e estava cumprindo seu segundo mandato no Senado Federal, para onde foi eleito em 2014. Ele era membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Educação e Cultura e da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O senador começou sua carreira política em 1955. Foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos, deputado federal por três mandatos seguidos, vice-governador e três vezes governador da Paraíba. deixa a viúva, três filhos e dois netos. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim prometo.